Música Olá pessoal, tudo bem? Bom, amores, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui a caixinha da iMakebox de janeiro, né? Essa caixinha já veio linda e eu amei os produtos que vieram, já vou adiantar. Se você gosta de vídeo de caixinha, gosta de ver aqui a caixinha da iMakebox, você já clica no gostei aí para ajudar no crescimento do nosso canal. Então tu já para esse momento só para dar o gostei, tá bom? Se inscreva aqui abaixo, estou novo por aqui. E me acompanhe nas redes sociais, a Letícia Rodrigues Blog no Facebook e no Instagram. Passa lá que eu estou sempre mais ligadinha ali com vocês, tá bom? E para começar, né, amores? Vamos ver essa caixinha linda, pink, toda colorida. Ai, gente, eu amei. É pretinha com essa ideia de ter post-its aqui na capa, né? Para a gente colocar o que a gente promete para o novo ano. Eu achei isso muito incrível da iMakebox. Eu não preenchi, gente, porque eu já faço isso no meu planner, né? Mas eles vêm com essa ideia aqui, até no textinho que vem dentro, eles botam para a gente fazer isso mesmo e planejar o nosso ano. E quando eu abri a caixinha, gente, ela estava assim, ó, super recheada de produtos. Eu vou contar um a um, mas vamos começar? Pelaquele que eu mais gostei, gente, na caixinha. Que era o que eu mais queria. Eu já estava afim desse produto aqui. Tem um tempo e ainda bem que eu não comprei porque veio aqui na caixinha, né? Que é esse delineador gatinho dois em um. É uma caneta carimbo, né? Da Miss Pink. Vem essa embalagenzinha fofa e essa canetinha aqui. De um lado, gente, ela tem o desenhozinho do carimbo para você fazer o gatinho. Então você vai lá e carimba. Eu já testei porque eu não aguentei quando chegou. E do outro lado é essa caneta de ponta mais grossinha. Só que ela vai afinando, sabe? Ela é bem grandinha, diferente dos delineadores normais que a gente vê. Que é tudo muito pequenininho. Esse aqui é bem grande. Achei bem legal. Já testei, né, gente? E o mais legal é que você pode fazer um tracinho muito fininho, muito grosso. Como você quiser, ó. E ela está super molhadinha. Então eu amei. Não vou mostrar parte do carimbo para vocês porque eu estou querendo trazer uma resenha. Então se você quiser a resenha desse produto, já aproveita e comenta aqui abaixo também para eu trazer. Tá certo? Segundo produto que veio, meus amores. Essa palheta iluminadora da Zanf. Essa palheta incrível. Nem sabia, sinceramente, gente, que a Zanf estava com palheta iluminadora. Mas eu achei ela linda. Vou abrir aqui porque eu também não abri ainda. Para a gente ver juntos. Espera aí. Olha só, gente. Amei, amei. Tem um mais bronze, um mais laranjinha e um rosado. Gente, que lindos. Olha, vamos ver se a gente consegue mostrar na câmera. Esse... Ai, eu gostei, gente. Só que eu não sei, assim, talvez mais para um blushzinho do que para um iluminador. Porque esse aqui, esse laranjinho não tem tanto brilhinho, mas ele é bonito. Eu acho que para um... Mas com blush, assim, natural, ficaria melhor. Mas não sei. Ainda não testei direito, né? De repente, é só a primeira impressão. Mas eu achei a palhetinha bem fofinha e bem bonita, gente. O que vocês acharam? Legal, né? Terceiro produto, amores. Veio pausa para feministas. E a gente gosta. A gente gosta muito quando vem pausa para feministas. Veio um batonzinho, né, gente? Esse aqui é o Selena. É nude. Eu gosto de nude, amores. Eu adoro nude. E agora que eu estou morena, eu acho que o nude fica mais bonito do que quando eu estava loura, gente. Eu não sei. Eu estou amando usar nude. Amei. Eu não tinha esse aqui, né? E eu adoro quando vem esses batons da T-Blogs. Porque eles são muito balls. Então, amei que veio. E o quarto produto, amores, veio da Katarina Hill. É esse hidratante. Essa emulsão hidratante. Eu não sei, gente, se essa embalagem é pequenininha mesmo. Se ela vende, né? Em tamanho pequenininho. Ou se é maior. Esse aqui é uma miniatura. Não sei. Mas eu achei ele bem legal. Ainda não testei, não usei. Vamos ver se tem cheiro. Ah, muito suave. Muito suave. E é cheirinho de maquiagem. Que engraçado, né? É. Mas eu achei gostosinho, gente. Agora eu não sei se tem embalagem maior. Mas achei bem legal, né? A gente já recebeu outros produtos pequenininhos, assim. E são muito bons. Até para deixar na bolsa. Eu amei. E é isso, meus amores. Foi isso que veio aqui na caixinha da iMake Box de janeiro. Sinceramente, gente, amei os produtinhos que vieram na caixa. Quatro produtinhos incríveis e que eu realmente vou usar. Alguns eu vou testar, né? Porque é a primeira impressão aqui nesse vídeo. Coisinhas que eu não tinha. Mas eu amei. Amei tudo. Sinceramente, eu gosto quando vem assim lançamentos. E principalmente as coisinhas que eu não tenho. Que eu posso testar e trazer e resenho para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo se você quer resenha de alguma coisa. Ou se você já testou algum desses produtos. Me conta aqui embaixo, tá bom? Eu quero saber. Espero que tenham gostado de tudo. Não esqueçam de dar aquele like para ajudar no crescimento do nosso canal. Se inscrever aqui abaixo, se é novo por aqui. E me acompanhar nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog. Passa lá. Tá certo? Um grande beijo para todas vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.